Easy, Easy, EasyZip Como converter o GG para WAV? Vá para EasyZip.com Clique em Converter, Áudio e navegue até o conversor de arquivo correto que deseja executar. Clique em Selecionar Arquivo Ode para converter para abrir-se o motor de arquivos ou arraste e solte o arquivo Ode diretamente no EasyZip. Clique em Converter para a WAV e se iniciará o processo de conversão que levará algum tempo para ser concluído. Clique em Salvar Arquivo WAV para salvar o arquivo WAV convertido na pasta de destino selecionada. É tão fácil! Espero que ajude! Clique no logo e assine. Significaria muito para nós!